Salve, salve galera, mais um vídeo aqui no canal oficial do Bombapete, iremos jogar hoje com o Grêmio, olha só, 100% atualizado com o Diego Tardelli chegando no time do Renato, olha só, time favorito a ganhar Libertadores, hein? Um ataque super poderoso com Everton, Luan e Diego Tardelli, e o nosso adversário será o time do Ceará, que também está 100% atualizado, então não perdemos tempos, não vamos perder tempo e vamos diretamente para esse grande jogo de hoje, deixa eu entrar aqui, prontinho, vai começar o jogo, vou liberar aqui o som e vamos lá para essa partida jogando em 6 estrelas, olha só, começou, hein? Sente a torcida, meu amigo A torcida vibrando, Grêmio e Ceará aqui no Bombapete 85, no canal oficial do jogo Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like para fortalecer, compartilha aí com seus amigos, se você joga Bombapete, se você gosta de fazer golaços e compartilhar, participe lá do Prêmio Puskas no nosso Instagram O Instagram é bombapetegeomatrix, você coloca lá o seu gol no stories e marque a gente, marca a gente lá, arroba bombapetegeomatrix, que você estará concorrendo ao Prêmio Puskas, onde a galera vai votar no melhor gol da semana, a gente exibe no domingo, então não deixe de participar Segue a gente lá no bombapetegeomatrix no Instagram, marque, vote o seu gol no stories, marque a gente e pronto, estará concorrendo ao Prêmio Puskas do Bombapete E a galera do Facebook também, galera, a galera do Facebook curta nossa página e o pessoal do Twitter segue a gente lá para ficar 100% atualizado Qualquer transferência do futebol, as que são mais destaques, a gente coloca lá nas nossas páginas A gente anunciou o Diego Tardelli antes de todo mundo, 11 horas de antecedência, a gente colocou o Diego Tardelli já no time do Grêmio e depois se concretizou essa contratação Então vamos lá, começou o jogo, começou o jogo, o Grêmio fazendo a esquerda de Tardelli Tardelli fazendo a sua estreia primeiramente do Bombapete, exclusivamente, então vamos lá Ótimo Grêmio já saindo com o Michel, o Michael, opa, o Tardelli, olha só a pegada do Diego Tardelli, olha só Ó o Diego Tardelli, olha só, ele estava impedido, estava impedido, eu me empolgando demais, o Diego Tardelli estava impedido Vamos lá, vamos lá, vamos ver quanto é esse tratado do jogo, olha aí o Everton saiu jogando Só saiu perdendo né, na verdade né, saiu perdendo Bora Tardelli, acorda pro jogo amigo Quero fazer o gol com o Tardelli pra marcar a sua estreia, metendo o gol no Ceará Desculpe aí os torcedores do Ceará, mas é a realidade Eu vou tentar galera, trazer aí todos os times da série A em vídeo pra vocês marcando, fazer esses duelos, beleza? Vou fazer esses duelos pra vocês acompanharem aí a evolução das escalações Lembrando que a questão de atualização de uniforme vem na próxima versão Normalmente a primeira versão do ano, aí a gente foca na atualização dos elencos Depois a gente vai focar em uniformes, em chuteiras, estádios, beleza? Combinado? E não se esqueçam, esse ano tem Copa América e teremos versões, a versão Copa América no Bombapete com todas as seleções Vai ter seleção do Catar, que não tem, vai ter Venezuela, Bolívia e as outras seleções aí pra completar os 12 times presentes na competição Bora, Grêmio, vamos jogar a bola Tardelli, Tardelli, isso meu amigo, isso, bateu, Tardelli, eita nós Tardelli, quase fazendo seu primeiro gol, hein? Lá depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo e na sequência, o primeiro ano do jogo Ó, Juninho Capixaba tá no lugar de corteiro, porque Juninho Capixaba ia fazendo o gol direto, rapaz Eita, falta perigosa, hein? Falta perigosa, vou botar o outro jogo no papel Vou botar o Tardelli? Vai, vamos botar o Tardelli, a gente sabia que ia fazer esse gol logo? Vai, ele tem um cara Ah, Tardelli, pelo amor de Deus, meu amigo Ele tem que meter uma bola no gol agora com o Tardelli? Vai pra fora, vamos ao Tardelli, agora só a chance agora, passa amanhã Opa Eita A cara deitou no jogo, deixa eu passar Vamos lá, vamos lá O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham da gente fazer aí uma série no Brasileirão com os times todos atualizados, hein? Falta de novo, meu amigo Oxi, o que faltou Vou arriscar daqui, ó, vou arriscar daqui Ó o gol, hein? Puskas, hein? Vou mandar meu gol lá, hein? Ó o gol Puskas agora Tá fora Lembrando, galera, mande lá o seu gol Poste no stories do seu Instagram e marque a gente pra você concorrer ao prêmio Puskas do nosso Instagram Em abril volta a Copa dos Inscritos A galera que gosta de participar da Copa dos Inscritos em abril Estamos de volta e o Ceará tá chegando Defendeu, meu amigo Paulo Vitor fez uma defesa cara a cara aí com o Ricardo Bueno Olha só a defesa do Paulo Vitor Pegou da ponta dos dedos Vem cruzamento Tirei essa bola Bora, Grêmio Guarda pro jogo, meu amigo Olha só Juninho do Ceará faz 1x0 Na estréia do Tardelli 1x0 aí para o time do Ceará Bora Olha só a falha da zaga, hein? Que vacilo, meu irmão Só botou lá dentro Vacilou e o jogador vai da trave Leonardo Boa, meu amigo Porque tu saiu, cara Porque tu saiu Tava lá Bora lá Vamos reverter pra cá, né? Que é o Tardelli Onde é o Tardelli? Nossa, isso não O Tardelli tá velho, olha só Bora, Tardelli, olha só Pegou a bola Não, não vai pra fazer de 2 O Tardelli tá apanhando o jogo Cartão, cartão Felipe aí tomou o seu cartão amarelo, hein? Por falta de frente do Tardelli Bora, Luan Aparece no jogo, Luan Bateu Ai Esse era um golaço, meu amigo Olha só a jogada Luan resolveu aparecer no jogo Botou velocidade Fica com a posse de bola Olha o contra-ataque do Grêmio Everton agora Everton também tá sumido, cara Olha em profundidade Olha o gol, olha o gol Olha o gol do Grêmio Bateu Ah, Everton Pelo amor de Deus, meu amigo Tô em cima do goleiro Não Juiz ouviu Juiz ouviu Juiz ouviu Sem querer, cara Foi eu que fiz essa falta Isso, Diego Tardelli Bora Aí quando a bola sair O juiz vai chamar o jogador Certo Quem sabe Bombapete 85 Em todo o Brasil Toda loja de videogame Você encontra lá O Bombapete 85 Opa, juiz não chamou não Beleza, cara Juiz esqueceu da falta Deu a lei da vantagem Mas não chamou pra dar um cartãozinho, né Carrinho por trás É, Everton Tardelli, meu amigo Tardelli Isso, Tardelli Faz o gol, faz o gol Faz o gol, Tardelli Ah, Tardelli Ah, Tardelli Se você aí não é inscrito Se inscreva E fique 100% atualizado Com todas as versões do Bombapete Tem lá as redes sociais Instagram, Facebook Twitter Epa Não, tira essa bola Tira essa bola, meu amigo Tira essa bola Na trave Sai Pressão do time do Ceará, hein Pressão do time do Ceará Tira essa bola Tira, meu amigo Contra-ataque, contra-ataque agora Isso, isso Tocco Everton Cadê o cara da ponta esquerda Ah, demorou, Montoya Pelo amor de Deus Passou, passou Pra quem, Montoya Demorou e tocou errado Ah, acabou Termina o primeiro tempo O Ceará vai vencer O 1x0 O time do Grêmio Na estreia do Diego Tardelli Estéia do Diego Tardelli No time do Grêmio 100% atualizado O jogo mais atualizado aí De todos os tempos Vamos lá Segundo tempo Vamos tentar reverter a situação Grêmio tá jogando bem Só que tá faltando Aquele último toque Para o fundo das redes Vamos se concentrar aqui Ah, não Último passe Tô errando o último passe Tô errando o último passe, cara Último passe Pra sair na cara do outro Tô errando Não, cara Ficou parado por quê, meu amigo? Foi desarmado Tem mais pra o Ceará fazer o segundo Que eu fazer o primeiro No empate Pressiona, pressiona, pressiona Isso Rapaz o Tardelli Tardelli tem que voltar Pra pegar essa bola Vou ver quando Tocando mais atrás Tenta encaixar Isso, isso Sai Ah, não falta não, meu amigo Ó, Fabinho entrando Tipo o Ceará, hein Tira essa bola Tira essa bola Vamos jogar Bora Saiu jogando errado, cara Não Oxi Que doidera é essa, hein Tira essa bola Tira essa bola Sai Aí não Quero outra ideia Quero outra ideia Isso Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Chuta Ah, goleiro Filha da mãe O ele não saiu Eu ia botar Eu ia tocar por cima Agora ele não saiu Michel Vai você, Michel Ah, Michel Lipei pra chutar Tá difícil O time do Flamengo Não, meu amigo Que Flamengo O time do Ceará Tá fechado Acorda, Montoya Acorda, Montoya O Montoya O Montoya tá dormindo O jogo, meu amigo A ponta esquerda Tá toda hora livre O Montoya O Montoya O Montoya tá subindo Opa Pegando a bola Aqui, Michel Saiu com quem? O Luan Ah Isso Saiu com o Maicon Luan Isso Montoya Agora corre, Montoya Ah, Montoya Vai, Tardelli Vai, Tardelli Ah, em cima do cara, meu Em cima do cara? E sábado e domingo de manhã Às 10 da manhã No horário de Brasília Liga Mundial de Vôlei Brasil contra Estados Unidos Ah, não passou não Vai dar Ceará desse jeito Vai dar Ceará Olha o sorte do Ceará Olha, 24 minutos já Vou dar Ceará no jogo, meu amigo A gente morreu Não, olha Olha aí Tá jogando isso Tardelli, Tardelli, Tardelli Isso, Tardelli Tardelli Bora Bora, é o gol É o gol É o gol Bateu Pelo amor de Deus, Tardelli Olha só esse Olha só Olha só Meu amigo Olha, Eduardo Brocken Aqui no Ceará, hein Agora vai, hein Tardelli perdeu um gol daquele, cara Vamos empatar? Bora, empatar o jogo, Grêmio Tá jogando, tá jogando rápido Rápido, isso Contra-ataque, contra-ataque Bora, rápido Isso, Tardelli Bora, Tardelli Bora, Tardelli Se recupera, meu amigo Ah, foi falta, Juiz Caramba Não ia dar falta, não? Vai tomar agora Vai tomar esse gol agora De falta de raiva Bateu Eita Olha o gol Nossa senhora, meu amigo Não, depois dessa Perdi o jogo Perdi o jogo Não, pra quem, cara? Bateu Ah, atardelli Gol, gol Meu amigo Não é pra entrar A bola não entra hoje, não A bola não entra hoje, não Não entra, não Não entra, não Depois dessa Depois dessa A bola não entra mais, não Perdemos Pode jogar a toalha Pode jogar a toalha Depois dessa Não entra mais, não Que agonia, cara Bota, Tardelli Bota, Tardelli Depois dessa, cara Depois dessa A bola não quer entrar, não A bola não vai entrar hoje, não Quando a bola não quer entrar Pronto Pra que isso, meu amigo? Rapaz Lance fácil Deus, porque aqui é complicar o lance Olha só 43 minutos Vitória do Ceará Na estreia do Tardelli Lembrando, galera Se você gosta Gosta não Se você tem golaços aí E quer participar do prêmio Puskas Mande lá no Instagram Coloque no stories Marque a gente E você estará concorrendo Lembrando que nosso Instagram É Bombapete Geomatrix Último lance, hein Isso, isso, isso Isso, Luan Resolve, Luan Resolve, Luan Não, meu amigo, não Ah, cara Não é pra entrar Hoje não entra Hoje a bola não entra Infelizmente não entra O goleiro pegou tudo Não Última chance Bateu Bateu Rapaz, hoje a bola não entra Não é possível Hoje a bola não entra Não entra Não tem como Olha só Goleiro do Ceará Salvando todos Agora vai ser Última chance, hein Último lance do jogo Gol de cabeça do Tardelli Quer ver? Não, sobe logo Vai deixar acabar o jogo Não, não Não, não Acabou o jogo Acabou, acabou, acabou Termina o jogo Vitória do time do Ceará Na estreia do Tardelli É, realmente Não deu O goleiro pegou tudo O goleiro pegou tudo Galera, então Esse aqui foi mais um vídeo Do Bombapete 85 100% atualizado Aí pra vocês Vou ver se eu consigo trazer Os outros times Pra gente ficar aí Mostrar aí pra todos os torcedores Vamos ver quem foi o melhor da partida O melhor da partida foi quem? Juninho Juninho, ó Fernando Henrique Oxe, Fernando Henrique tava no gol Nem lembro que eu Fernando Henrique do Ceará tava no gol Ó, 7.5, ó A mesma nota que o melhor da partida Juninho Então o Fernando Henrique salvou Muita bola lá E, beleza galera Vou ficando por aqui Link na descrição aí do jogo E muito obrigado Para participar lá do Do prêmio Puska Do Bombapete Lembrando Instagram Bombapete Geomatrix Você coloca o gol no stories E marca a gente E você estará concorrendo Você pode votar É a galera do Instagram Que vota lá Se o prêmio merece ou não E a porcentagem É a nossa medida aí Para ver quem vai ser O melhor gol da semana Beleza? Então vou ficando por aqui Muito obrigado Até mais Tchau Opa Não esqueça do like E se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Fui E se inscreva no nosso canal